Então vamos começar, vamos falar das janelas de contratação, está insana no Brasil, né? Obviamente, encabeçada pelo Mengão Malvadão Brasil e Mundo. É o PSG das Américas, irmão, não tem jeito. Olha só, mas vamos começar com o Tricas, na verdade. A gente tem aí que parece que o Tricas vai contratar o tal do Galopo mesmo, né? Já fechou. Fechou? Fechado? Tá fechado, tá fechado. Tava falando de 6 milhões de dólares. É, quem vai pagar? Isso, essa é a informação sigilosa. Vem comigo, Ale, vem comigo, joga pra frente. É a Taunza que vai pagar. Não, é o tal dos investidores, né? Então é a Taunza, ele vai chegar de caminhão. Vou te ensinar como faz, você pensa em 2030, aí você bota mais 10 anos e vai dividindo. Isso, mas o Galopo parece ser uma boa contratação, o moleque lá já tem uma... Então, eu vi umas análises dele falando aí, é um cara que joga ao meio campo, um box to box. Essa que é a análise, ele é meio campo? Não, não, é um meio campo, ele é box to box, que o Igor gosta. Na zona 14. Joga também na zona 14, mentira, mas é um cara que gosta muito de aparecer na frente. Os jornalistas argentinos estão falando que ele e o Vera, que vieram, são dois talentos do futebol argentino, que vem se destacando muito nos próximos anos. É jovem e vem pra jogar o Tricas, né? Pois é. Toca no homem que é bom, ele vai tocar no homem ali. O Rigoni rescindiu, né? O Rigoni vai pra MLS. É, o Rigoni rescindiu. Ah, vai ser feliz, né? Vai ser feliz, claro. Parece que é 20 milhões de reais pra jogar... Ah, agora eu preciso ver o time aqui. E aí, a gente tem... Pois é, a gente tem aí... E o Oscar ganhou 10 milhas por mês. Calma, vamos chegar no Oscar. A gente tem aí a informação... Informação não, Jorge... Assim, se alguém tinha dúvida... Alstin FC. Qual? Alstin FC? Jorge Jesus é Mengão demais, né? Que se o Jorge Jesus é Mengão... Depois da janela de transferência, não há dúvidas. Primeiro, levou o Arão, que eu nunca imaginei que a gente ganhava dinheiro com ele. Foi o quê? 3 milhões de reais? Não, não, não. Não, peraí. Primeiro, criou a crise do Paulo Souza. Exato. É. Que culminou na saída dele. Levou o Paulo Souza. Fechou com o Fenerbahçe. Fechou o Donival, porque ele não quis ficar no cargo. O Donival veio e aí sim, Arão. Aí, levou o Arão. Bom dinheiro, hein? 30 anos. Bom dinheiro. 3 milhões de euros. Um cara de 30 anos e tal, que tava na fase péssima no Flamengo. Então, assim, foi um excelente negócio. Depois, quero o Gustavo Henrique. Quem no mundo ia chegar e meter? Quero o Gustavo Henrique, ainda vou pagar 15 milhões de reais. Foi 2,8 milhões de euros. Então, o João Jesus Mengão deu essa... É que ele é Mengão. Ele é Mengão demais. Ele abençoa, né? Pois é. Ele abençoa. Abençoa e levou aí o Gustavo Henrique e o Arão. Deu uma desafogada ali. Caralho, que vacilo. Deu uma desafogada. É que esse filho da puta vai fazer esses dois caras jogar pra caralho. Vai. Sabe? A cara dele chegar lá e os caras arrebentar. Tomara, pô. Chama o misto. É, toma pra ir. Eu chamei já. Alguma contrapartida. Ele tem que ganhar também, pô. Eu acho mais do que justo que os caras... A sua felicidade, cara. Não, tem a minha felicidade. Eu quero ver o feliz. Pra ele, a sua felicidade já tá bastando. A do torcedor Domingão. É, e aí a gente teve também. A loucura de hoje, que foi o Suárez Nacional. Vamos lembrar que é a timeline. Isso é maluquice. Ele sai lá do Atlético de Madrid, né? Depois eu queria que a gente mostrasse, mais no final, quando a gente for mostrar camisas, mostrasse a do Suárez do Uruguai, do Nacional, porque é muito bonita. Beleza. Aí o Suárez... É que eu achei o vídeo muito estranho. Tipo assim, ele postou um vídeo dele mesmo, né? Ele sozinho, falando, todo duro, falando que... É assim, um pré-acordo, né? É, então, que não tá fechado ainda. É que sabe o que acontece? É o seguinte, o Suárez tá fechado com o Inter Milan, lá da MLS. Ah, que delícia. Ele tá fechado com os caras? Não, é. Tipo, tá... Que é o mesmo time que levou o Chiellini e o Bale, não é isso? Bale também foi, né? Bale foi. Chiellini e o Bale é o mesmo. Isso, então. E aí é o seguinte, a temporada da MLS começa só mais pra frente. Acho que é pro final do ano. É, 10 anos de... 10 meses de férias, quase. Não, e aí... É, ele quer fazer na pré-temporada. E aí, ele tem um tempo parado, e aí ele usa esse tempo parado, entre aspas, pra jogar na Nacional. É porque ele quer ir pra Copa também. Só que se a pré-temporada da MLS começar... Mas eu acho que ele não vai, não. Não vai, né? Não vai. Não vai pra Copa ou... Se a pré-temporada do... Se a pré-temporada da MLS começar no tempo certo, ele vai perder as finais da Sul-Americana. Entendi. Então ele só vai jogar um período muito curto, mas assim... Já é simbólico, né? Porque assim, o Nacional... Foi de onde ele veio, o Nacional? Foi. Sim. Tá. Exatamente. É. E aí, assim... Pô, 26 no... Mas vocês viram que o Atlético Goianiense postou? É, eu vi. Aí é foda. Pega aí, Mules, o Twitter do Atlético Goianiense oficial. O Atlético Goianiense vai pegar o Nacional na coisa. Até então, o Atlético Goianiense era o favorito, o Nacional, a Pindaíba, não sei o que e tal. Apesar do Atlético Goianiense não tá bem, tava lá. Nas Copas também, né? Nas Copas também. Aí anunciou o Soares, que eu acho que vai brincar nesse futebol uruguai aí, né? E aí, vamos ver. E aí, o Atlético Goianiense postou que a gente já vai mostrar aí. Ah, vai pra Copa sim, Alê. Se o Godinho vai brigar pra Copa... É, 26 vagas e não levou o Soares. Se o Godinho vai pra Copa do jeito que ele tava jogando no Galo, o Soares joga até na zaga. Pois é, e aí o... Na moral, mordendo, hein? E aí, assim, o Soares ia pro River. Ia pro River. Mas aí, o River foi eliminado pelo Vélez e aí melou a negociação por causa disso. E veio quem? Hã? Borra. Pro lugar do Soares, no River. O Borra? O Borra! Olha lá. Aí é foda, né? Caralho. É demais isso aí. Demais. Social media aí... Porra, foi muito bem. Fudeu. Muito bem, irmão. Muito bom, né? Muito bom, né? Isso aí que é o futebol, moleque aí do Brasil, né? Que a gente gosta. Isso aí que ele escondeu com cacacaça. Porra, eu gostei. Pois é. Lá na Espanha é já, já, já. Já, já, já. Mas o Atlético Goianiense é espanhol? Não, eu... O Nacional responderia ao tweet do Atlético Goianiense com já, 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 já. Não, só eu. Eu, eu. Você tem o Twitter do Nacional? Escalha aí, já, já, já. O Nacional responderia assim, né? Com a mordidinha do Soares, mas o senhor deles. Inclusive, estão querendo botar o Soares e o Keline no mesmo time? Que loucura é essa, cara? Olha só! E o meio, né? Aí o Soares tem que escolher se ele vai morder ou vai jogar golfe. O chat já me corrigiu aqui. O Keline e o Bale fecharam com o LAFC e eu viajei. É qual que é o dele? Então ele vai jogar golfe. Ah, não, é interdim... Ah, então é outro. Mas, assim, vai ser muito interessante ver o Soares jogando sul-americano e tal. Porque ele já pode jogar contra o Atlético agora. Então ele vai jogar. Ó, o Arthur Ramos mandou cinco reais e falou, Corinthians vai me ter quanto no Botafogo. Olha, cuidado com o Fogão, hein? Cuidado aí... Com o Ericsson. Eu nem acredito nisso. Ah, mas você também não acreditava que o Fogão ia ganhar de 2x0 do Atlético Parnaense. Ninguém acreditou, exatamente. O Brasil vai ganhar de 2x0 do Atlético Parnaense.